Música Além das fronteiras, é que levaremos A mensagem santa que de Deus trazemos Por onde passarmos, nós iremos ver Grandes maravilhas, Jesus operar pelo seu poder Moços vão andar, cegos irão ver Os mudos falarem, é somente crer Os desenganados, saúde terão E as almas perdidas e oprimidas serão salvação Somos mensageiros por Deus enviados Para a obra santa, fomos consagrados Hoje aqui estamos, para vos trazer Bençãos do bom Deus, que são prometidas A todos que creem, moços vão andar Cegos irão ver, os mudos falarem É somente crer, os desenganados Saúde terão, e as almas perdidas e oprimidas terão salvação Cegos irão ver, as almas perdidas e oprimidas terão Jesus em sua palavra Jesus em sua palavra nos ensinou Que um lar cristão é feito de amor É preciso haver confiança e também compreensão Mas acima de tudo muita oração O lar que serve a Deus É um lar abençoado Nele reina alegria e paz E Jesus é o seu convidado Nele reina alegria e paz E Jesus é o seu convidado Altyazão Um lar feliz é feito de fidelidade É necessário haver perdão e humildade Sinceridade e amor a Deus Muita fé e união De tudo isso é feito um lar cristão O lar que serve a Deus é um lar abençoado Nele reina alegria e paz E Jesus é o seu convidado Nele reina alegria e paz E Jesus é o seu convidado Eu quero com Jesus um dia encontrar Mas tendo as mãos vazias que desculpas vou lhe dar Os talentos que ganhei quero então multiplicar Muitas almas para Cristo eu preciso grandear Se com as almas perdidas Eu jamais me importar Elas irão perecer Mas a conta eu vou dar A mensagem poderosa Vou pregar sem vacilar Seja em qualquer momento Eu não posso me calar Jesus falou contigo Jesus falou contigo Vire ao mundo anunciar Meu santo evangelho E tu estás a esperar Levanta agora e vai Ao campo de mear Jesus breve voltará Teu talento arrecadar Se com as almas perdidas Eu jamais me importar Eu jamais me importar Elas irão perecer Mas a conta eu vou dar A mensagem poderosa Vou pregar sem vacilar Seja em qualquer momento Eu não posso me calar Ponho as mãos nas mãos do meu Senhor Da Galileia Ponho as mãos nas mãos do meu Senhor E acalma o mar Pedro quase se afogou no mar Da Galileia Coça as mãos nas mãos do seu Senhor E o mar se acalmou Meu Jesus que cuida de mim Noite e dia sem cessar Ponho as mãos nas mãos do meu Senhor E acalma o mar Ponho as mãos nas mãos do meu Senhor E acalma o mar Ponho as mãos nas mãos do meu Senhor E acalma o mar Ponho as mãos nas mãos do meu Senhor E acalma o mar Quem foi aquele homem Que o amor viveu semeando Seu rastro ficou na areia Das praias que ouviram passando Ele chamou doze homens Pra seguirem Pra seguirem a jornada de amor Pregando o amor Pregando o evangelho que salva Pregando o evangelho que salva Que aos enfermos Que aos enfermos pôde curar Suas palavras deram conforto Para tantos Para tantos que estavam a penar Quem foi aquele justo Quem foi aquele justo Que no ordo aflito orou Seu suor Seu suor eram gotas de sangue Que a terra manchada ficou Quem foi o cordeiro mudo Que ao matador o seguiu Que ao matador o seguiu Julgado e condenado Nenhum ar dele se ouviu Ele rumando ao calvário Ele rumando ao calvário Carregou o pesado madeiro Carpinteiro Justificado Tendo sede lhe deram finave E seu lado foi transpassado Após três dias souberam Quem mataram naquela cruz Deixou o sepulcro vazio O homem era Jesus Missionário, tu que levas a mensagem Aos perdidos que perecem sem ter luz Levas paz, levas consolo e perdão Levas também saúde em nome de Jesus Missionário, quantas almas te esperam Nos rincões mais distantes da nação Nunca ouviram a mensagem do Evangelho Vai e fala desta grande salvação Preciosos são teus pés Oh mensageiros que percorrem A sear, a semear Quer por terra, quer na imensidão Quem se dão nos mares Ou pelos ares Estais sempre a viajar Missionário, quantas almas te esperam Nos rincões mais distantes da nação Nunca ouviram a mensagem do Evangelho Vai e fala desta grande salvação Em viagens perigosas Em viagens perigosas e segue agora Nas cidades, nos sertões, onde encontrar Uma alma que libertação almeja Foste chamado para Cristo anunciar Missionário, quantas almas te esperam Nos rincões mais distantes da nação Nunca ouviram a mensagem do Evangelho Vai e fala desta grande salvação Estão ouvindo este eco de aleluias Este barulhão de glória a Deus Quando aqui na terra se findar Ainda continua lá no céu Eu conheço muita gente que são como fariseus Não gostam de aleluias e proíbem glória a Deus Irmãos, queremos ver onde os tais vão se esconder Quando Cristo lá no céu aparecer Quando Cristo lá no céu aparecer Os discípulos de Jesus no cenário orando estavam Uns falavam língua estranha, outros já profetizavam Os fariseus diziam Estão embriagados neste dia o Espírito Santo nos foi dado Estão ouvindo este eco de aleluias Este barulhão de glória a Deus Quando aqui na terra se findar Ainda continua lá no céu Por isto meus irmãos Busquem o poder de Deus Não olhem para o mundo Nem escutem fariseus Daí glória e aleluia Jesus já vem aí Este povo barulhento vai subir Estão ouvindo este eco de aleluia Este barulhão de glória a Deus Quando aqui na terra se findar Ainda continua lá no céu Graças eu dou pelo azul do céu Imenso e verde mar A brisa e o luar Pelo sol ardente de verão E a chuva que cai E nuvens a passar Graças dou a Deus Pai amoroso Por ter mandado aqui O Seu Filho Jesus Pelo amor sublime e revelado Por ter me perdoado Morrendo ali na cruz Pelo amor sublime e revelado Por ter me perdoado Morrendo ali na cruz Graças pela flor que desabrocha E pelas borboletas Que as flores vêm beijar Também sou a Deus Também sou a Deus agradecida Banhando o meu rosto Eu quero agradecer Eu quero agradecer Eu graças ao Senhor pelo orfalho Descendo das alturas A terra vem molhar Fazendo assim Fazendo assim crescer a plantação Que vai da humanidade A fome estaciar Senhor sinceramente te agradeço Por minha salvação Por minha salvação Que Jesus de graça deu Por tudo que possuo nesta vida Te sou agradecida E louvo o nome Teu Por tudo que possuo nesta vida Por tudo que possuo nesta vida Te sou agradecida E louvo o nome Teu É hora de despertar Igreja do Senhor Igreja do Senhor Igreja do Senhor Para que sua vida Não nos cause desamor Cuidado com a lanfarina Não deixemos apagar Os sinais que estão mostrando Que Jesus já vai nos dar No mundo já não há paz É fome e destruição Só ouvimos falar em guerra É nação contra nação As profecias da Bíblia Estão todas se cumprindo E estão nos avisando Que o Mestre já vem vindo É hora de vigiar Porque ao tempo do fim Lembremos-se que Jesus Um dia nos falou assim Guarda bem o que tens Para ninguém somar Tua coroa de glória E já vem para adentro E já vem para adentro Vem para adentro Mesa preparada Cabeça ungida Cálice transbordando Isto é que é vida 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 Vida com Jesus Isto é que é vida Carregando a cruz Jesus Jesus Cristo salva Cura e batiza Expulsa demônios Isto é que é vida Isto é que é vida Isto é que é vida Vida com Jesus Isto é que é vida Carregando a cruz Cristo preparou Lá no céu lugar Para o seu povo Com ele morar Isto é que é vida Vida com Jesus Isto é que é vida Carregando a cruz Isto é que é vida Vida com Jesus Isto é que é vida Carregando a cruz Uma palavra de Jesus É suficiente Para curar este doente Que está em aflição Jesus Cristo é o mesmo de outrora Ele vai curar agora Através da oração O que pedires Com fé recebereis É a promessa de Jesus Nosso Senhor A oração Deus justo é ouvida E também é respondida Para curar a nossa dor Neste instante Fiquemos em comunhão Unidos em oração Para Jesus operar Mesmo que estejas bem distante E nesta hora A você que agora chora Jesus pode consolar O que pedires Com fé recebereis É a promessa de Jesus Nosso Senhor A oração Deus justo é ouvida E também é respondida Para curar a nossa dor Jesus te ama Jesus te chama Jesus te chama Oh vem agora pecador que está lá fora A igreja, Deus é amor É cheia, Deus é amor É cheia, é cheia do poder de Deus A igreja, Deus é amor É cheia, é cheia do poder de Deus Senhor me queima com o fogo do altar Senhor estou aqui, podes me queimar Senhor me queima com o fogo do altar Senhor estou aqui, podes me queimar Eu vim aqui buscar poder Senhor estou aqui, quero receber Eu vim aqui buscar poder Senhor estou aqui, quero receber Bem-aventurado é o varão Que não convive com os pecadores O seu prazer é na lei do Senhor E não se assenta com escarnecedores Pois será como o árvore Que está plantada junto às águas De um ribeiro Dá os seus frutos na estação própria É assim que diz o salmo primeiro Mas não são assim Os ímpios e maus São como a palha Diante do vento No dia do juízo Não subsistirão E os seus caminhos Perecem no momento Descendo Jesus do monte O povo lhe acompanhou Veio também um leproso Veio também um leproso Que o prostrado adorou Ó Senhor se tu quiseres Podes me purificar Uma palavra da tua boca Pode meu corpo curar Uma palavra da tua boca Pode meu corpo curar Jesus estendendo a mão Jesus estendendo a mão Puxa a ele sem demora Fique limpo dessa lepra Ele foi curado na hora Jesus mandou que ele fosse No tempo se apresentar Contar nesta grande bênção E a sua cura testemunhar Contar nesta grande bênção E a sua cura testemunhar E a sua cura testemunhar E a sua cura testemunhar Não me esqueço Da senha do calvário Onde um homem solitário Padeceu sem merecer Inocente estava entre malfeitores Contado com pecadores Castigado até morrer A este mundo Deus amou Deus amou de tal maneira Que a humanidade inteira Um presente enviou Foi Jesus Cristo O presente precioso E no teu poderoso A maior prova de amor O mundo estava Em trevas mergulhado Mas seu filho tão amado O amoroso Deus mandou E com seu sangue Lavou nossos pecados Hoje somos resgatados O preço Jesus pagou A este mundo Deus amou de tal maneira Que a humanidade inteira Um presente enviou Pois Jesus Cristo O presente precioso O presente precioso E no teu poderoso A maior prova de amor A maior prova de amor A maior prova de amor Quebrei Quebrei a imagem da minha parede Quebrei a imagem da minha parede Porque tive medo de me condenar Quebrei a imagem da minha parede Porque tive medo de me condenar Agora eu tenho Jesus Agora eu tenho Jesus no meu coração E o ladrão Não pode mais roubar E lá nos altos céus Uma coroa preparada por Jesus E lá E lá não há mais noite Acabou-se as trevas Vou viver na luz Quebrei a imagem da minha parede Porque tive medo Porque tive medo de me condenar Quebrei a imagem da minha parede Porque tive medo de me condenar Quebrei a imagem da minha parede Agora eu tenho Jesus no meu coração E o ladrão E o ladrão não pode mais roubar Agora eu tenho Jesus no meu coração E o ladrão não pode mais roubar E lá nos altos céus Uma coroa preparada por Jesus E lá não há mais noite Acabou-se as trevas Vou viver na luz E lá não há mais noite Acabou-se as trevas Vou viver na luz E lá não há mais noite Acabou-se as trevas Foi pela fé que Abraão venceu Entregar seu filho ele não temeu A sua fé agradou a Deus E o fez patriarca dos filhos seus É uma palavra que na Bíblia lhe Fé, como é feliz quem possui a ti Quem tiver fé, nem não duvidar Até as montanhas vão te transportar Pela fé Moisés fez o mar se abrir Israel do Egito pôde assim sair Pelo deserto nada lhes faltou Porque Moisés creu e não vacilou Fé, uma palavra que na Bíblia lhe Fé, como é feliz quem possui a ti Quem tiver fé, nem não duvidar Até as montanhas vão lhe transportar Jesus disse assim, tudo o que pedir Se tiver desfé eu lhe consegui Fé, confiança nunca desfalece Mesmo nas tormentas ela permanece Fé, uma palavra que na Bíblia lhe Fé, como é feliz quem possui a ti Quem tiver fé, nem não duvidar Até as montanhas vão lhe transportar O estrogir da última trombeta Eu hei de ver o dissipar do véu Os anjos cantam com muita alegria É chegado o dia, Jesus vem do céu Os anjos cantam com muita alegria É chegado o dia, Jesus vem do céu No alvorecer deste grandioso dia Que para o frente jubiloso és Jesus nos traz uma paz tão boa Também a coroa aos heróis da fé Jesus nos traz uma paz tão boa Também a coroa aos heróis da fé Avante, avante, soldados de Cristo Nesta batalha ninguém fracassar Povo de Deus, fiquem bem alerta Que a vitória é certa Podemos cantar Povo de Deus, fiquem bem alerta Que a vitória é certa Podemos cantar Nas trevas que eu me encontrava Para o abismo eu caminhava Me esperava um triste fim Caminhando no escuro encontrei Duas mãos que forte segurei E eu pude salvar-me enfim Mãos divinas de Jesus Por causa dos meus pecados Travadas foram na cruz Mãos que um dia Tomé tocou Por que não acreditou Por que não acreditou Nas palavras de Jesus Nas trevas Jesus meteou Em sua luz me colocou Temo e teve compaixão Eu quero olhar para trás Suas mãos eu não largo jamais Sinto eterna gratidão Mãos divinas de Jesus Por causa dos meus pecados Travadas foram na cruz Mãos que um dia Tomé tocou Por que não acreditou Por que não acreditou Nas palavras de Jesus Nas perseguições O crente sincero nunca desfalece Jejua e ora Jejua e ora Amo ao seu Senhor Firme permanece As ondas de angústia Aparecem mais altas Que a sua fé Com forças do alto Ele segue lutando Enfrentando a maré Podem perseguir Podem perseguir O povo de Deus Sempre vencerá Nada neste mundo Do amor de Deus Nos separará Todos os cristãos Em todos os tempos Foram perseguidos Visões Visões e ações Mortes na fogueira Não foram vencidos E ainda hoje Os crentes fiéis Perseguidos são Estão revestidos Do Espírito Santo Vitória terão Podem perseguir O povo de Deus Sempre vencerá Nada neste mundo Do amor de Deus Nos separará